A dança e a música reverenciavam a Mãe África. Na noite de sábado, a Praça Josino Ferreira, pouco iluminada, talvez uma maneira de realçar a negritude noturna, numa homenagem à pele das filhas. Um evento como esse é importante, porque além de exaltar a beleza negra, exalta também a nossa resistência, porque representar é importante sim. E a partir do momento que há um espaço para a mulher negra vir aqui, mostrar sua beleza, é dizer que sim, nós fazemos parte da sociedade, que nós somos belas assim como somos, sabe? Assumindo o nosso cabelo ou usando da maneira que quiser, mas assumindo que nós somos lindas sim. No camarim, enquanto não chega o momento da passarela, as garotas davam os últimos retoques. A beleza negra 2015 veio passar a faixa e festejar com as amigas. Foi incrível, primeiramente porque a galera, todo mundo do grupo Adimor, foi super receptivo, super bem-vindo, fez com que as meninas negras da comunidade de Picos se vissem como realmente que nós somos belas, nós somos carismáticas, nós temos o poder e somos empoderadas. E esse projeto, com esse evento, fez com que a comunidade de Picos tivesse menos preconceito no conceito da negritude da cidade. O concurso acontece pela oitava vez e este ano recebeu 16 candidatas de Picos e de outros municípios vizinhos. O projeto do Beleza Negra, ele é muito aceitação. Então, a partir do momento que você aceita participar do ensino, é como se você começasse a aceitar sua cultura, sua cor. Antes do desfile oficial, entraram em cena as pequenas candidatas a futuros concursos. Artistas da cidade exibiram algumas performances, com músicas, danças, teatro. E os mímicos da alegria, que arrancaram risos da plateia. Na passarela, as meninas desfilaram com elementos da cultura africana. Uma celebração às origens dos antepassados. Teve vida através de roupas, acessórios e atitudes. Bom, a experiência está sendo legal. Apesar de ser a minha segunda vez, eu estou me sentindo bem à vontade. O pessoal aqui me acolhe bastante. Eu acho muito divertido participar do Beleza Negra. Essa é a minha primeira vez aqui no Beleza Negra. E está sendo muito legal. E eu estou super nervosa também. Entre as pérolas, não as encontradas nas ostras do Taiti, mas também negras e de rara beleza, estava Jéssica. Ela veio de paulistana, querendo apenas se enturmar com as outras joias. Eu sou mesmo para exibir minha beleza. Não é questão de ganhar ou perder, não. Sou mesmo para mostrar o que eu sou realmente. Mas ao simples toque, a ostra se abriu e a simplicidade da menina de periferia contagiou o júri. O que ela não esperava aconteceu. E se lhe faltaram palavras para explicar o momento, o brilho dos olhos e o sorriso demonstraram tudo. Você não quer dizer que eu realmente só vim aqui mesmo para expor, mostrar o que eu sou. Não estava nem pensando que eu ia ganhar. E ganhei. E ganhei.